E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos falar sobre draft da NBA? Bora falar sobre draft, bora aqui dar o pontapé inicial nas nossas análises dos prospectos todo ano. Eu faço a análise dos principais prospectos da classe, fiz no ano passado, fiz no ano anterior e irei fazer nesse ano também. Daqui até o dia 27 de junho, que vai ser o primeiro dia do draft, lembrando que o draft desse ano será em dois dias, 27 e 28 de junho. Primeiro dia, primeiro round, segundo dia, segundo round. Daqui até o dia 27 de junho, eu pretendo analisar, no mínimo, os 15 principais prospectos da classe, tá bom? Então, irei listar alguns pontos fortes e pontos fracos de cada um dos prospectos, obviamente, na minha visão, seguindo os meus critérios e tudo. Tentarei achar algumas comparações plausíveis para cada um dos prospectos. Obviamente, as comparações não serão 100%, porque não tem como, cada um é cada um. E temos alguns prospectos bem raros, que é difícil achar uma boa comparação. Por exemplo, no ano passado, eu comparei o Embanama com o Porzingis e com o Gober. Por quê? Porque não tinha, nunca teve um cara na liga com características 100% parecidas com a do Embanama. Nem acho que foi uma comparação ruim que eu fiz, não, porque realmente o Emb, ele tem traços de Porzingis e de Gober, mas não é uma comparação 100%. Então, nem toda comparação vai ser exata e tudo, mas algumas vão ser. Por exemplo, a comparação que eu faço do prospecto que vai ser analisado nesse vídeo, que como você já viu no título, é o Alexandre Sarr, ela é uma comparação que eu acho bem plausível, cara. Que eu acho bem próxima ao que eu acredito que o Sarr vai ser na NBA. E é isso, tá? É isso. Irei começar as minhas análises. E se você tiver alguma sugestão de prospecto, se tiver um prospecto que você quer muito que eu analise, deixe aqui nos comentários que talvez ele apareça já no próximo vídeo de Scout. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos começar a nossa análise e o prospecto que será analisado, como você já sabe, será o Alexandre Sarr. Quem que é o Alexandre Sarr ou Alex Sarr? Ele é um pivô francês, geração francesa maravilhosa, de 18 anos. Ele tem cerca de 2,16 de altura. É um daqueles unicórnios franceses da mesma safra de Victor Embanama e companhia. Ele joga no Perth, o Wildcats, da NBL. Só que ele também já teve passagens pelo Real Madrid. E ele jogou na Overtime Elite, que é a liga onde os irmãos Thompson jogaram, o Amman e o Alistair Thompson. Ele é considerado, pela maioria dos scouts, um prospecto top 5. Alguns colocam ele como um prospecto top 1. Não acho que é pra tanto, sinceramente, eu não considero ele o melhor prospecto da classe. Mas, com certeza, ele é um dos melhores. Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre os pontos fortes e pontos fracos. Começando com os pontos fortes. Pontos fortes, como diria o grande Rogerinho do Engado, choque de cultura. Toda vez que eu falo pontos fortes e pontos fracos, me vem o Rogerinho na cabeça. Não tem como. Os caras patentearam pontos fortes e pontos fracos. Começando com pontos fortes. O Sar, eu enxergo ele sendo uma excelente arma embaixo da cesta. Ele tem uma boa impulsão. E juntamente com a sua envergadura, com o seu tamanho, isso torna ele um cara muito difícil de ser marcado embaixo da cesta. Sobre o seu arremesso. Ele não é um arremessador maravilhoso, tanto que ele está chutando nessa temporada para menos de 30%. Ele tem 29,4% de aproveitamento. Só que ele é um cara que consegue agregar um espaçamento de quadra. Não é um jogador que você pode deixar totalmente livre no perímetro. Ele mata suas bolinhas. Então ele pode sim ser utilizado no pick and pop. Pode ser sim um cara que pode ser colocado ali um pouquinho mais aberto. Uma coisa que eu gosto muito do Sar é a capacidade que ele tem de criar para si mesmo. Ele é um jogador que tem um bom drive. Ele é bem rápido, bem ágil para o tamanho dele. É muito normal você ver ele puxando contra-ataques, ele fazendo essa transição defesa-ataque. Então eu gosto dessa criação que ele tem. Gosto muito do arremesso dele após o drible. Ele tem um bom arremesso após o drible. É um cara que adora dar um, dois dribles e já puxar um arremesso. E normalmente esse arremesso dele saindo do drible é um arremesso que não é contestado. Porque é muito difícil você contestar um arremesso do jogador do tamanho do Sar. Então eu gosto desse arremesso dele saindo do drible. Só que o que mais me agrada mesmo nele é a sua parte defensiva. Eu adoro a parte defensiva do Sar. Eu gosto muito do timing dele de bloqueio. É um jogador que consegue muitos bloques. Ele é muito bom contestando arremessos ali na média distância. É um jogador que defendendo pick and roll vai muito bem. Ele tem uma boa leitura de pick and roll. Dificilmente ele fica perdido nas trocas. Eu gosto muito disso. Ele é um pivô que não tem o quadril duro. O que para a marcação é muito importante. Você ter um quadril solto te faz ser um defensor bem melhor. E uma outra coisa que eu gosto muito dele, cara, é ele defendendo fora da bola. Gosto muito da marcação off-ball do Sar. Ele é um jogador que fecha muito bem janelas de passe e janelas de arremesso. O que acaba ocasionando muitos turnovers. Então, a parte defensiva do Sar é o que mais me agrada. Ofensivamente, tem as suas ferramentas, como eu disse. Gosto da criação dele. Gosto dele ali embaixo da cesta. Só que o que chama mesmo a minha atenção é a sua defesa. Indo agora para os pontos fracos. Temos alguns, hein? Temos alguns. Primeiro de tudo, eu acho que o Sar, e aí pode ser percepção minha, mas eu acho ele meio soft em alguns momentos. Principalmente atacando o aro. Eu acho ele meio soft. Eu acho que às vezes ele tem medo do contato. Mas aí pode ser só uma sensação minha. Mas eu já vi alguns outros analistas falando sobre isso. Sobre essa falta de agressividade, às vezes, do Sar. Sobre o seu arremesso. Ele é uma boa arma para o espaçamento. Só que ele não é uma arma excelente. O aproveitamento dele não é muito bom. E a mecânica dele tem alguns probleminhas. Eu acho que a mecânica dele é meio lenta e meio travada. Nada! Meu Deus! Que mecânica horrível. Não! Não! Mas tem os seus problemas e ele vai precisar corrigir um pouquinho essa sua mecânica caso ele queira melhorar como arremessador. Isso é um ponto que eu também tenho que falar. Ele tem um aproveitamento não tão bom? Exato. Tem um aproveitamento que não é muito bom. Mas ele tem melhorado ano após ano. Existe evolução. Então, acredito que, com o tempo, esse arremesso dele vai melhorar. Vai ser mais consistente. Mas melhorar a mecânica é algo crucial. Eu não gostei muito do que eu vi do trabalho de pés dele no post. Não gostei muito. Acho que, óbvio, tem a parte física que é uma questão. Ele é muito magro, mas ele é um jogador que, no post ofensivo, ele não vai tão bem assim. Quando ele tá embaixo da cesta e tudo, sem muita marcação, ele vai bem. Vai bem. É uma boa opção de passe ali embaixo da cesta. Só que, quando ele tem que ir pro post, tem que, sabe, deslocar o marcador ali, ele não consegue. Então, eu não gosto muito do trabalho dele no post ofensivo. No post defensivo, eu também vejo alguns problemas, mas aí é por conta da sua falta de massa muscular. Muitas vezes ele é dominado no post defensivo por jogadores mais fortes, mas aí isso ele vai corrigir só quando ele tiver mais força, quando ele ganhar peso. O seu mano a mano, com a defesa bem postada, em situações de meia quadra, não é muito eficiente. Não é muito eficiente. Eu gosto dele driblando e tudo, em transição. Com a defesa desorganizada, ele consegue achar corredores e consegue explorar bem. Agora, quando a defesa tá bem postada, meia quadra, bonitinho, o mano a mano dele não é tão eficiente. Raramente ele consegue gerar separação. Então, isso é um probleminha que eu enxergo nele. E ele tem um problema muito sério em andar com a bola. Ele comete muito turnover andando com a bola, sabe? Isso claramente é um problema de trabalho de pés. É um problema ali no ball handler. Então, o trabalho de pés dele vai ter que dar uma melhorada. Vai ter que dar uma melhorada. A coisa que talvez mais incomode no SAR é, além da questão do ser soft, é que às vezes ele esquece que ele é um big. Às vezes ele esquece que ele é um pivô barra ala pivô. Eu sinto que em alguns momentos ele acha que ele é um ala, que ele é um small forward. Porque, claramente, ele prefere espaçar a quadra do que atacar por dentro. Claramente, cara. Isso fica muito nítido em situações de pick and roll. Você vê que a jogada é desenhada por um pick and roll. Ele acaba fazendo a jogada virar um pick and pop. E isso acontece com muita frequência. Ao invés de atacar por dentro, de fazer ali o roll out, ele abre. Sabe? E isso me incomoda. Esse nojinho que ele tem, às vezes, no garrafão, me incomoda muito. Porque ele é um big. Ele é um big. Ele tem 2,16. E ele não é habilidoso o suficiente para ser um ala. Então, ele vai jogar como pivô ou como ala pivô. Mas, independente de se jogar de PF ou de center, ele vai ter que atacar por dentro, cara. Ele vai ter que fazer pick and roll. Ele vai ter que atacar. Ele vai ter que atacar o garrafão em algum momento. Só que, às vezes, eu acho que ele esquece disso. Às vezes, eu acho que ele tem nojinho de garrafão. Então, isso acaba me incomodando bastante, cara. Acaba me incomodando bastante. E outra coisa que ele tem meio que um nojinho é de rebote. Ele pega muito pouco rebote para um cara do tamanho dele. Cara, ele não tem nem 5 rebotes de média. É muito pouco, velho. É muito pouco. E o box-out dele é muito fraco. É muito fraco. Se a bola não vem na mão dele, ele não pega o rebote. Não pega o rebote. E, de novo, ele é um big. Ele precisa pegar rebote. Nas obrigações do cargo. E ele não pega. Então, isso também é algo que me incomoda. Então, o principal ponto fraco dele, para mim, é essa questão dele ter nojinho de garrafão, às vezes. E a questão dos rebotes. É o que mais ele tem que corrigir. E, obviamente, a questão do peso também é um ponto fraco. Sobre comparações, para mim, a comparação perfeita para ele é o Miles Turner. Eu já vi alguns analistas comparando ele com o Jared Jackson Jr. Não concordo muito com essa comparação, muito por conta do aproveitamento nos arremessos. O JJJ, saindo do college, cara, ele estava arremessando 40% no perímetro. O SAR não tem nem 30%. Então, eu não gosto dessa comparação com o JJJ. Até porque eu acho o JJJ bem menos soft do que o SAR. E ele já era menos soft. Por isso que eu acho que o Miles Turner é uma comparação mais justa. Porque o Miles Turner, ele é um baita protetor de aro. É um bom bloqueador. É um bom defensor. Só que ele tem um nojinho de garrafão também. Galera que acompanha o Pacers, sabe muito bem disso. Na maioria das vezes, o Miles Turner joga aberto. Dificilmente você vê ele tentando uma jogada no post. Ele ficando ali no garrafão mesmo. Ele tem nojo de garrafão, o Miles Turner. E eu acho que o SAR compartilha do mesmo nojo. Então, pra mim, a comparação ideal aí pro SAR, claro, não é 100%, mas é uma comparação que eu vejo sendo ideal, é o Miles Turner. É o Miles Turner. Pela questão de ser um bom defensor, mas com um certo nojo de garrafão. E o Turner também é um cara que às vezes esquece que ele é um big. Então, eu acho que é uma comparação bem boa. Bom, considerações finais. Eu acho ele um bom jogador, o Alexandre SAR. É um dos melhores da classe. Pra mim, ele é um prospecto top 5. Só que eu não acho que ele é uma primeira escolha geral. Pode ser escolhido e tudo. Existe essa possibilidade. Não é uma loucura. Não vai ser uma surpresa se ele for a primeira escolha. Mas eu não escolheria ele na primeira escolha. Porque eu acho que ele tem muita coisa a melhorar. Eu acho que ele é muito cru em alguns aspectos. Tem, sim, uma parte defensiva muito boa. Mas, ofensivamente, ele tem muito a melhorar. E eu não acho... E aí é visão minha. Eu não acho que o teto dele é tão alto assim. Tem um bom teto. Eu acredito que ele tem, sim, espaço pra melhorar, pra evoluir. Só que eu não acho que ele tem um teto bizarro. Meu Deus! Vai ser um dos melhores pivôs em menos de três anos. Não acho. Não acho. E pra uma primeira escolha... Obviamente que pesa muito o piso. O que o cara entrega de forma imediata. Mas o teto pesa bastante. E eu não acho que o teto do SAR é tão alto quanto o teto de alguns outros prospectos da classe. Então, eu acho que ele é um cara top 5. E é isso aí. Top 1, acho um pouco exagero. Mas é isso, gente. É isso. Essa é a minha visão sobre o Alexandre SAR. Concorda? Discorda? Comentário tá aí pra isso. Se você gostou da análise, não se esqueça de avaliar com o seu like. De se inscrever no canal. As análises de prospecto serão semanais. Vou tentar trazer pelo menos uma por semana. Em algumas semanas terão duas pra dar uma acelerada. Porque eu sei que parece muito tempo até o draft. Só que não é tanto tempo assim. Pra analisar tanto prospecto, não é muito tempo. Então, em algumas semanas eu vou trazer duas. Talvez até três análises de prospectos. Pra gente, até o dia 27, ter aí pelo menos 14, 15 vídeos específicos. Pra cada um dos principais jogadores da classe. É isso, turma. É isso. Agradeço muito a audiência. Tamo junto. Grande abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.